Olá, é uma alegria a gente recomeçar o Diálogo Aberto, esse tema com temas atuais, temas do seu interesse. É uma alegria a gente passar essa hora juntos falando e chegando na casa de vocês. Obrigado pela audiência, pela preferência que vocês têm aqui ao Diálogo Aberto. Um dos grandes problemas atuais hoje é a questão do trânsito. Nos grandes centros urbanos, basta pensar na cidade de Belém, mas também no mundo todo a gente vê esse problema. Por que o trânsito não funciona? É causa de estresse, é causa de engarrafamento, dificuldade entre as pessoas, violência também que acontece muito no trânsito. Por que isso acontece? Como a população pode participar dessa situação? Existem talvez problemas estruturais, falta de planejamento, organização, vontade política. Tudo isso está ligado, está inserido dentro da questão do trânsito, da deficiência do trânsito hoje nos grandes centros urbanos. Hoje nós queremos aprofundar como é que funciona o planejamento do trânsito urbano. Se funciona, como deveria funcionar? E nós temos aqui o especialista em planejamento e transporte urbano. É Paulo Ribeiro, que é arquiteto, urbanista, professor da Universidade Federal do Pará e da Unama. E nós temos a alegria de recebê-lo aqui para conversar sobre esse tema tão atual que nós vivemos cotidianamente. Bem-vindo ao nosso programa, Paulo. Boa tarde, boa tarde, Eduardo. Boa tarde, ouvinte da TV Nazaré, do programa Diálogo Aberto. É, eu considero que esse é um tema da maior importância para qualquer cidadão. Uma vez que isso, como você bem falou, afeta diretamente a qualidade de vida dessas pessoas. E nós estamos aqui para conversar sobre isso. É, justamente. Então, quando a gente fala de trânsito, dificuldade de trânsito, quais são as implicações mais fortes, as dificuldades maiores quando se fala em trânsito nos centros urbanos? É, eu gostaria de, assim, para começar, introduzir um conceito que vai além propriamente do trânsito, que é o conceito de mobilidade. É um conceito mais amplo que afeta diretamente a condição de um cidadão se deslocar, mobilidade urbana dentro da cidade. Porque, muitas vezes, você tem um sistema de transporte eficiente, você tem até um trânsito bom, mas a mobilidade pode ser afetada, por exemplo, pelo custo da tarifa. Ou seja, a pessoa não tem condições de se movimentar, embora tenha um bom sistema de transporte, uma boa regulação do trânsito, mas a tarifa é muito alta e a pessoa não consegue se deslocar. Então, esse conceito de mobilidade, que é muito mais amplo, ele afeta diretamente a todos os cidadãos, como eu falei anteriormente, porque, em primeiro lugar, a cidade tem as suas atividades localizadas espacialmente em pontos diferentes. E isso faz com que as pessoas tenham a necessidade diária de se deslocar para cumprir as suas rotinas de atividade, seja para a sua própria sustentação econômica, no caso do trabalho, seja para a sua educação, seja para a compra de gêneros e assim por diante. Então, ninguém consegue viver hoje numa cidade sem se deslocar. E se você não tiver uma boa condição de mobilidade, que afeta todos os aspectos desse deslocamento, você não vai conseguir, evidentemente, viver bem. A ponto de penalizar não só a sua própria renda, a sua própria sustentação econômica, mas como também a condição de se divertir, de comprar gêneros, de estudar, assim por diante. Então, a cidade contemporânea, onde as atividades se realizam em pontos diferentes, e tem que ser assim, porque existe toda uma lógica de distribuição espacial dessas atividades, faz com que haja a necessidade premente de todos os gestores municipais atuarem da forma mais eficiente possível, no sentido de prover a cidade de boas condições de mobilidade. Por que acontece, quer dizer, na prática, mesmo a caminhada da vida das cidades deveria ser um sinal de desenvolvimento, de harmonia, de contato? E muitas vezes, quando a gente fala justamente do transporte urbano, o que coloca em evidência justamente é essa desordem, essa bagunça, vamos dizer assim. Por que isso acontece? É por falta de planejamento? Então, aí recuperando esse conceito, a partir do que eu falei anteriormente, é preciso entender o seguinte, que a cidade cresce e as atividades que se distribuem espacialmente na cidade, com esse crescimento, elas vão se distanciando. E aí surge a necessidade, evidentemente, de prover de meios de deslocamento. Os melhores deslocamentos são aqueles deslocamentos a pé, esses não dependem de muitas condições, mas embora não dependam de muitas condições, eles são precários, porque você não encontra calçadas adequadas em toda a nossa cidade, praticamente. Que é outro grande problema, né? Depois, à medida que essa distância vai crescendo, você não pode admitir que a pessoa realize a pé um deslocamento, por exemplo, diário, de uma hora, uma hora e meia, para ir de casa para o trabalho. Ele precisa usar um meio, aí vai, primeiro a bicicleta, depois, às vezes, até um meio motorizado, porque a distância para a bicicleta, às vezes, também chega no seu limite e não atende. Então, se você, e aí nos países subdesenvolvidos, como o nosso, que agora é emergente, mas ainda tem todas as mazelas nas suas cidades de países subdesenvolvidos, você não conseguiu acompanhar, com um planejamento urbano eficiente, eficaz, o processo de crescimento das cidades e, consequentemente, os sistemas de transporte e o trânsito vêm atrás disso. Por quê? Porque você tem uma concentração de atividades muito grande em uma determinada região da cidade e, o resto, uma grande periferia residencial, fazendo com que todo mundo que mora nessa periferia precise sempre se deslocar ao centro e, por uma falta de planejamento, sempre na mesma hora, fazendo com que os sistemas de transporte e de circulação, sistema aviário, sistema de circulação e sistema de transporte, não suportem essas demandas. Então, isso chega a um ponto da cidade entrar em colapso e é o que nós estamos percebendo, vivendo hoje. Porque essa desproporção entre as condições reais das vias e o número de veículos, a frota que aumenta cada vez mais, isso se torna um problema ainda mais sério. Esse é um aspecto que vem se agravando ultimamente, porque as cidades de países subdesenvolvidos já têm todos esses problemas da falta de planejamento, da falta de um acompanhamento eficaz do processo de urbanização por conta das suas infraestruturas e dos seus serviços. E, recentemente, no Brasil, nós tivemos um crescimento excessivo da frota de veículos privados. Na verdade, é algo que vem ocorrendo em todos os países emergentes. Por quê? Você tem um contingente populacional enorme que não tem veículo privado e que, no momento em que você tem uma estabilidade econômica e uma facilidade de crédito, uma estabilidade e um crescimento econômico, acima dos níveis mundiais até. E uma facilidade de crédito, você tem a busca por esse veículo. É natural que todo mundo que não tenha um carro tenha esse desejo de ter um carro. De adquirir como ter a casa. Isso facilita muito a sua condição de deslocamento. O carro, hoje, também, ele está impregnado de um conceito de status social. A pessoa que tem carro é como se ele passasse para um outro nível de classe social, embora isso é uma, eu diria que é uma tolícia, você raciocinar dessa maneira. Mas, para muita gente, isso funciona. Então, o que acontece? E para muita gente tem uma necessidade, né? Você tem, por um lado, uma necessidade, porque os sistemas de transporte, as infraestruturas, os sistemas de transporte público não acompanharam o crescimento da demanda, as necessidades de se atualizar, de melhorar a sua capacidade. Então, você tem um sistema precário e, nesse momento, há um excedente de capital que permite, pela facilidade de crédito, você adquirir um veículo. Você vai, evidentemente, adquirir esse veículo, que vai desde a motocicleta, que vem crescendo muito e é um problema sério, né? Pela falta de condições que muitos desses condutores de motocicleta têm apresentado em se portar como condutores num trânsito extremamente perigoso e violento que a gente tem. Quer dizer, o espaço físico também não ajuda, né? Exatamente. O espaço físico não aumentou. E aí, você tem um crescimento muito maior dessa frota de veículos privados, que vai congestionar as vias. Porque a questão básica que está por trás disso é o seguinte, nós, nenhuma cidade brasileira tem condições de crescer o seu espaço viário na mesma proporção que vem crescendo a sua frota de veículos privados. Não tem como. Então, se você continuar a ter esse ritmo de aumento de veículos privados, vai chegar uma hora que todo mundo vai ter carro e ninguém vai poder andar de carro, porque não vai ter espaço na rua para que as pessoas se desloquem no carro. Você vai ter mais espaço de carro do que espaço de rua para as pessoas se deslocarem. Mas, professor, isso também não acontece pelo fato da baixa qualidade de transporte público? É exatamente aí que eu queria colocar. Então, assim, em primeiro lugar, você não tem como evitar que as pessoas vão, que venham em busca de melhorar a sua condição de mobilidade adquirindo o carro. Não tem como. Existem países, por exemplo, no Japão, você, para comprar um carro, você tem que provar que você tem garagem para guardar esse carro. Mas aqui no Brasil nós não estamos nesse ponto. Então, você tem, em primeiro lugar, que melhorar o serviço de transporte público. Então, isso é a prioridade zero. Você melhorar o serviço de transporte público. Porque só com a melhoria do transporte público, você vai conseguir colocar uma quantidade maior de pessoas num espaço viário menor. Se você fizer uma conta rápida aqui, um ônibus com 90 pessoas, ocupa em média um espaço de 2 por 10, de 20 metros quadrados, numa via, um pouco mais. Sim. Dois carros ocupam esse espaço. Dois carros que no Brasil transportam uma média de 1,2 pessoas. Então, você tem uma comparação de duas pessoas ocupando espaço na via, equivalente a 90 pessoas. Então, há que ter uma política séria de melhoria do sistema de transporte coletivo. Sem isso, nós vamos chegar ao colapso da questão da mobilidade. Bom, tendo isso, aí você começa a regular o uso do veículo privado nas cidades. E aí existem diversas formas de fazer isso. Mas, lógico, você só pode fazer isso na hora que você tem uma alternativa que atenda às necessidades de alocamento da população. Aquilo que não acontece, né? O que não acontece e a coisa anda desse jeito. É um salve-se quem puder, cada um procurando dar o seu jeito para resolver o seu problema de mobilidade, porque isso afeta a sua própria condição de sustentação econômica e a cidade entra nessa situação caótica que a gente vê hoje. Por que você acha que nós chegamos a esse ponto? Porque as políticas públicas não levaram a sério essa questão do desenvolvimento urbano, do planejamento urbano? Que linha que você analisa com esse grau de gravidade, vamos dizer assim, da situação? Olha, eu te diria o seguinte. Em primeiro lugar, os países subdesenvolvidos, eles sempre estão... O poder público está sempre aquém da real necessidade da população e da prestação de todos os serviços, né? Não só a questão do transporte, do planejamento urbano, da mobilidade, mas a questão da saúde, da segurança, da educação, está sempre aquém, né? Então, esse é um problema. Agora, na questão da mobilidade, nós tivemos um momento em que o Brasil não acompanhou o seu processo de crescimento, houve uma urbanização acentuada a partir de meados do século passado, século XX, né? O Brasil teve uma urbanização, uma revolução industrial tardia, evidentemente, mas a urbanização se acentuou principalmente a partir de meados do século XX e as cidades não acompanharam essa demanda, esse crescimento populacional. Hoje nós temos mais de 90% da população brasileira, se não me engano, cerca de 97% da população brasileira morando nas cidades e as cidades não acompanharam esse crescimento. Bom, paralelamente a isso, no momento em que a situação já estava grave, você vê agora essa questão do crescimento da frota de veículos privados. Você vê que quando há uma crise econômica, o primeiro setor da indústria que é beneficiado com isenção de impostos é o transporte, os veículos, as montadoras. Então, aí você tem uma explosão de venda de veículos privados. Quer dizer, você precisa trabalhar isso, mas identificar esses problemas e trabalhar também em políticas para melhoria dos sistemas de transporte público. Você vê a correria que é agora por conta de um evento esportivo, da Copa do Mundo, de todas as cidades trabalhando seus planos de mobilidade e muitas delas atrasadas. Quer dizer, se você não tivesse esse evento, nós estaríamos talvez numa situação pior ainda, por falta de uma ação efetiva por parte dos governos, no sentido de prover essas cidades de melhor condição de mobilidade. E aí vem até a questão, eu colocaria, do Pacto Federativo, onde existe uma concentração excessiva de recursos no governo federal e que os governos estaduais e os governos municipais ficam dependendo do governo federal para implementar suas políticas. Quer dizer, é como se todo o recurso do país estivesse sempre na mão do governo federal e os governos estaduais e municipais ficam dependendo dele para poder fazer alguma coisa no sentido de melhorar, por exemplo, as condições. Aí não só de transporte de mobilidade, saneamento, habitação. E a gente já vê até o governo federal com programas de academia de dor ao ar livre e assim por diante, quer dizer, coisas que não caberia ao governo federal. Quando a gente fala centros urbanos, de um modo geral, das grandes cidades, e os centros urbanos da Amazônia, existem particularidades nos nossos centros urbanos, pensando em Belém, pensando em Manaus, pensando em Porto Velho, nas grandes cidades, existem características diferentes dos outros centros urbanos? Ou como é que você analisaria isso? Não, eu não consigo ver. São os mesmos problemas. Eu acho que os problemas são os mesmos. Existem algumas particularidades do ponto de vista, por exemplo, de clima. Você não pode, de maneira nenhuma, querer importar modelos de projetos de outras cidades para cá, porque o clima aqui é diferente, você tem um clima quente e úmido. Mas, assim, nas questões mais amplas, mais abrangentes, a questão, por exemplo, da concentração de atividade nesses centros, da grande periferização com população de baixa renda, da dificuldade de acesso, da dificuldade de mobilidade, de uma maneira geral, não é o fato de ser uma cidade, uma metrópole da Amazônia ou do Nordeste que vai criar, de fato, uma grande diferença. Eu considero que os problemas são mais ou menos os mesmos. O que nós temos, por exemplo, em relação a Belém ou Manaus... Então, Belém, você vai falar no próximo bloco, está certo? Nós vamos para o nosso apoio cultural e retornamos logo em seguida para continuar essa conversa sobre transporte urbano e a realidade aqui da Amazônia e, de modo particular, aqui em Belém. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, hoje falando sobre transporte urbano, as problemáticas do mundo atual e dos centros urbanos. Nós temos um especialista aqui no setor, o Paulo Ribeiro, que é especialista em planejamento e transporte urbano. Nós estávamos falando no primeiro bloco sobre a situação das metrópoles da Amazônia. Em modo particular, você ia começar a falar algumas características de Belém. Quais são os pontos positivos e negativos da metrópole Belém em relação ao trânsito? Bom, em relação à questão... aí eu vou voltar de novo. A questão da mobilidade, eu diria o seguinte. Belém tem algumas peculiaridades que afetam de forma mais grave ainda a resolução desses problemas. Se você perceber, geograficamente falando, você tem cidades que têm o centro, o centro que é o grande polo de atração de viagens, onde estão as atividades comerciais, os centros financeiros, os serviços e assim por diante. Esse centro, em algumas cidades brasileiras, por exemplo, ele está no centro geográfico. São Paulo, por exemplo, Curitiba... Facilita vários... Você tem... de todos os locais você pode chegar ao centro. Os ângulos pode chegar, né? Você tem outras cidades, que são cidades litorâneas, que a gente diz que elas crescem em 180 graus. Você tem o centro, que está no centro geográfico, mas do outro lado você tem a orla. Belém, o centro, o seu centro, o principal ponto de atração de viagens, ele está no vértice. Num vértice de 90 graus, ou seja, ele está numa ponta. O seu centro de atração de viagens, na verdade, não está no centro geográfico. Ele está numa ponta. Bom, esse é um aspecto que já causa uma certa dificuldade, porque você não pode acessar de todos os ângulos, de todos os locais. Bom, então aí você teria só um quadrante para acessar esse centro. Outro aspecto que cada vez... E eu considero que isso talvez seja do ponto de vista institucional. O maior impedidor de você conseguir colocar, de fato, alguma ação efetiva, é o fato de nós termos não um município apenas, como é no caso de Manaus, mas uma região metropolitana. Uma região metropolitana, onde nós temos hoje seis municípios, e que os seis municípios isoladamente não conseguem resolver o seu problema de mobilidade. É tolice, até eu diria, pensar que Belém vai conseguir sozinho resolver o seu problema de mobilidade. Porque hoje, cerca de 50% das pessoas que se deslocam em Belém não saem de Belém, saem de outros municípios da região metropolitana. Ou seja, então, você tem que ter uma ação coordenada com esses municípios todos para tentar, de fato, resolver esse problema. E aí surge o outro ator, pelo fato de ser um problema metropolitano, que é o Estado. Então, a resolução dos problemas de transporte em Belém não são de Belém, são da região metropolitana de Belém, e o município de Belém, por conseguinte, é incapaz de resolver esses problemas. A não ser que ele quisesse colocar uma porteira no entroncamento e dizer que ninguém entra mais para cá. Isso é impossível. Então, daí isso torna algo extremamente complexo, porque precisa que os governantes se entendam e abdiquem de muitas das suas prerrogativas que tem hoje. em favor de uma gestão compartilhada de um sistema de transporte, que é algo que eu acho que o Brasil ainda não demonstrou maturidade política suficiente para fazer isso. Então, isso é um grande desafio que está colocado aí do ponto de vista institucional. Então, do ponto de vista geográfico, nós temos essa situação, do ponto de vista institucional, temos essa outra. No que se refere às infraestruturas, nós temos a grande área de atração de demandas num centro que é um centro histórico, portanto, antigo, onde as suas vias têm larguras inadequadas para esses volumes. E essas atividades concentradas lá. Então, essa situação toda agrava muito o problema de mobilidade. Nós teríamos que, para isso, ter uma ação efetiva, uma nova concepção do sistema de transporte coletivo, fazendo o que a gente chama de um sistema integrado, integrado metropolitano, aonde você define quais são os corredores... E por etapas consegue. Exatamente. Quais são os corredores prioritários desse sistema. Nesses corredores prioritários, você coloca tecnologias de maior capacidade, integrados a sistemas complementares alimentadores, que faz com que, em toda a região metropolitana, as pessoas possam se deslocar, às vezes passando por mais de um veículo, mas pagando apenas uma passagem para chegar ao centro. Certo. Como ninguém até agora fez isso, o que nós temos hoje é um sistema de transporte coletivo em que todas as linhas precisam vir ao centro, pelo fato do sistema não ser integrado. E, embora todas as linhas precisam vir ao centro, porque uma pequena parcela da sua demanda quer ir ao centro, mas nem todo mundo precisa ir ao centro. Precisa ir até lá. Então, o que você tem, claramente, a partir de São Brás, você começa a ver ônibus praticamente vazios, que chegam ao centro com em torno de 20% da sua demanda. Ou seja, é só 20% da demanda que vai para o centro, mas todas as linhas precisam ir. E aí você tem situações do tipo, na Governador Zé Moucher, na hora de pico, 400 ônibus por hora, precisando passar. Na Marechal Hermes, a mesma coisa. Então, esses 400 ônibus, cada um carregando 20% da sua capacidade. Ou seja, a infraestrutura da cidade não suporta isso, o sistema está completamente obsoleto, do ponto de vista da sua concepção operacional. E há necessidade de haver um entendimento entre os governantes para que você monte, aí sim, um sistema metropolitano, integrado, que você possa racionalizar e ter... Por que esse processo é tão lento? Existe essa falta de motivação política, essa motivação, a sociedade não exige que essa... Quer dizer, também como participação, como função, ela não faz a própria parte. Ou o poder público ainda está muito ineficiente em relação a essa problemática? Porque você fala... Quer dizer, aí nós entramos num discurso que é importante, que é o planejamento. Se não existe planejamento, se não existe continuidade, as coisas cada vez mais se tornam difíceis, na verdade. É, eu acho até que o planejamento existe. Os planos existem e estão aí. Nós temos aqui, na região metropolitana de Belém, uma série de estudos que foram feitos desde a década de 90, pelo governo do Estado, em cooperação técnica, com uma agência japonesa de cooperação, que é a JAICA. E esses estudos vêm sendo feitos sistematicamente e têm dados suficientes que nos dão condições de ter um diagnóstico muito claro dessa situação, disso tudo que eu estou falando. Então, o plano exige. Agora, a ação, de fato, para implementar, ela vem se mostrando, assim, muito difícil pela falta desse entendimento. Em primeiro lugar, um problema dessa dimensão, ele não é um problema simples de resolver. Porque você tem muitos atores envolvidos nesse processo que vão ser afetados e que precisam entender que vão ser afetados. Por exemplo, na hora que você define um corredor, você cria restrições para estacionamento, você reduz o espaço para a circulação de veículos individuais. Tudo isso implica em você, digamos assim, ferir interesses de muitos atores que estão envolvidos nesse processo. Você vai ter que licitar todo o sistema. Então, essas empresas que estão aí operando vão ter que se sujeitar, se submeter a um novo processo de licitação e assim por diante. Então, existe isso. Os custos dessa infraestrutura também não são baratos. A gente está falando de projetos. Assim, numa primeira etapa, para colocar isso aí funcionando, a gente está falando em algo em torno de 800 a 900 milhões. Então, são projetos que precisam ser feitos, precisam ser pedidos de empréstimo, feito pedido de empréstimo e assim por diante. Então, tem essa dificuldade. Mas, eu considero que, acima de tudo, a dificuldade está nessa questão da maturidade política, principalmente no âmbito das administrações municipais. Municipais, no caso de uma região metropolitana que envolve vários municípios. Exatamente. Que precisam entender que a resolução desse problema não vai se dar no âmbito do seu território. E, para isso, é preciso abdicar de algumas prerrogativas que tem hoje para trabalhar num modelo de gestão em que precisa ser compartilhado, inclusive com a participação do Estado. Existem modelos positivos, exemplos positivos no país, na região, em relação a esse entendimento, no sentido de trabalhar para que essa gestão seja conjunta, ou, então, para a melhoria realmente do trânsito. Então, se tomou várias medidas para solucionar o problema? Eu te diria o seguinte, que o Brasil é um país que viveu praticamente uma situação institucional, do ponto de vista da gestão, muito precarizada, até praticamente início da década de 80. A partir daí, essas coisas começaram a surgir, esses marcos regulatórios foram sendo estabelecidos e as coisas começaram a se desenvolver. Então, assim, existe, eu estou falando aqui, por exemplo, de um consórcio público, que tem a participação do governo do Estado de Pernambuco, da Prefeitura de Recife e da Prefeitura de Olinda, gerenciando um sistema de transporte desses dois municípios com a participação do governo do Estado. Existem modelos onde, por exemplo, o município de Curitiba fez acordos com outros municípios da região metropolitana de Curitiba que deram a ele essa prerrogativa e trabalham de uma forma compartilhada a gestão do seu sistema. Existem outros modelos que o Estado criou uma organização, uma secretaria de transporte metropolitano, que, através de convênio, algumas prefeituras delegam a essa secretaria a gestão dos seus sistemas. Então, existem no Brasil alguns arranjos institucionais que fazem com que haja uma gestão única de um sistema que não é de um ente federativo apenas, de um ente municipal apenas. Porque aquela pessoa que hoje mora em Marituba, ele não quer saber que o ônibus dele vai passar por um município que é do prefeito dele, depois passa por outro, depois passa por outro. Ele quer saber que ele precisa chegar na parada, pegar o ônibus e descer aqui em Belém. Exato. Aí você vê, quando muda a tarifa, um dá, outro não dá, e a população fica desinformada, fica aquela situação. Uma série de problemas. Quer dizer, eles mudam o itinerário aqui, já houve problemas até de mudar o nome da linha. Quer dizer, de alguém mudar o nome da linha e o usuário ficar desinformado, porque o prefeito mudou o nome da linha e o usuário daqui não sabia que tinha mudado o nome da linha lá. Então, quer dizer... Esses exemplos que você citou, eles estão dando certo. São sistemas que estão conseguindo reverter o quadro. Olha, Eduardo, eu diria assim, que o Brasil sofre esse problema em todas as suas grandes cidades. Eu te diria a informação que eu tenho. O modelo de consórcio de Recife foi um modelo que está funcionando. Agora, eu não vou dizer com isso que não haja problema de transporte na região metropolitana de Recife. O melhor modelo, assim, do ponto de vista operacional, o modelo mais consolidado, o modelo que oferece aos seus usuários um serviço de melhor qualidade, sem dúvida, é Curitiba. Mas não exatamente por conta do modelo de gestão. Porque é um projeto que já vem sendo implantado desde a década de 70. e que houve uma... Não houve mudanças nesse processo. E as coisas foram se consolidando. E hoje eles têm um nível de excelência, realmente, no seu sistema de transporte. Os urbanistas, os estudiosos, em geral, são unânimes na busca de soluções para esses problemas? Ou existe muita divergência nessas análises? Porque você citou vários exemplos, várias medidas. Quer dizer, nós temos que levar em consideração cada realidade, cada cidade, cada... Mas existe uma... Vamos dizer, um caminho único. As pessoas sentem que o problema precisa ser resolvido. Existem pistas de solução, assim, nesse sentido. Eu falei especificamente da questão da gestão. Certo. Assim como na questão da gestão existem vários caminhos a serem tomados que dependem, não tanto da questão dos urbanistas, mas mais de um entendimento político entre os atores que estão... Que estão diretamente ligados. Que estão diretamente ligados à questão da gestão. Sim. Do ponto de vista da operação, da tecnologia, aí eu acho que a coisa já é um pouco mais consensual. Porque você tem, na verdade, a definição de uma tecnologia de transporte se dá em função da demanda, basicamente, e das condições financeiras que se tem para prover, para se implantar um determinado sistema. Então, assim, você tem para cada um patamar de demanda uma tecnologia mais adequada e é isso que vem definindo. Agora, lógico, que em função das condições locais, você vai ajustando e vai fazendo da melhor maneira possível. Eu te diria, por exemplo, que aqui na região metropolitana de Belém, nós temos vias importantes, que seriam corredores troncás, que a gente chama, onde é possível implantar um sistema integrado, operado por ônibus de alta capacidade, sem nenhuma desapropriação. A BR-316, Almirante Barroso, Augusto Montenegro. E que, a partir de São Brás, precisaria sofrer alguns ajustes e aí, sim, você já teria que ter um trabalho de projeto mais adequado à nossa realidade específica. Mas, assim, de uma maneira geral, existem algumas tecnologias que são definidas em função, principalmente, da demanda e da capacidade financeira de você atender com uma determinada solução. Se você, como estudioso, tivesse de colocar a problemática de Belém, quais são as pistas, os principais, como é que eu posso dizer assim, prioridades em relação à problemática atual de Belém, em relação a isso? Não somente como gestão, mas também como atuação, quer dizer, mobilização dos vários aspectos operacionais. Esses estudos todos que eu te falei, eles apontam para a implantação do sistema integrado, estruturado a partir desses corredores que a gente colocou, seria basicamente o mais importante, BR-316, Almirante Barroso, vindo até o centro, e Augusto Montenegro. Esse sistema, ele pode ser operado com ônibus de alta capacidade, em condições especiais. Esse veículo é um veículo que vai circular numa via segregada, com o embarque, que a gente chama de embarque em nível, em que o usuário, ao ingressar no ponto de parada, ele já paga a passagem e entra no ônibus no mesmo nível, agilizando assim o tempo de embarque e desembarque, e facilitando o acesso de pessoas com dificuldade de locomoção, e assim por diante. Esse sistema também, ele tem que prever a possibilidade de ultrapassagem dentro dessas vias exclusivas, onde vai circular o ônibus de maior capacidade, porque com isso você consegue, por exemplo, fazer na operação algumas linhas que vão direto, sem expressas, e outras vão parando em todos os pontos. Então, isso possibilitaria você reduzir significativamente a quantidade de ônibus que hoje circulam no centro, dar para o sistema de transporte coletivo uma velocidade operacional maior, uma confiabilidade maior, ou seja, o cara sabe que ele pegando o ônibus, sete horas, quando for sete e quarenta, ele está descendo lá no lugar dele, não é como é hoje, porque ele imagina vai fazer uma hora e meia, acaba fazendo duas horas e quinze a viagem, e você faz isso sem restringir a oferta na periferia. Porque o que acontece hoje? Existem muitas áreas na periferia da região metropolitana de Belém, inclusive no município de Belém, que demandam transporte, mas não tem como criar novas linhas para vir até o centro, porque no centro não existe mais espaço para circular outras linhas. Então, com isso, você tem esse sistema, que é como se fosse o tronco, e você aumenta a oferta na periferia com as linhas alimentadoras. Então, essa é a ação primordial para se fazer alguma coisa em termos de melhoria das condições de mobilidade. Aí, a partir daí, você tem uma série de outras coisas. Nós falamos no próximo bloco, certo? Você que está nos acompanhando, dá tempo de beber água, levantar um pouquinho, depois volta para a sala para acompanhar o terceiro e último bloco do Diálogo Aberto hoje sobre transporte urbano. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, hoje falando sobre transporte urbano. Nosso convidado é o Paulo Ribeiro, que é especialista em planejamento e transporte urbano, professor da UFPA e da Unama. Nós, no bloco anterior, falávamos um pouquinho, Paulo, da questão de Belém. Nós agora estamos vivendo esse projeto novo do BRT, que muita gente contesta, muita gente... Eu queria saber o que você pensa do projeto e como você vê dentro dessa linha de solução, de diminuir a problemática atual da cidade de Belém em relação ao trânsito. Bom, é preciso, em primeiro lugar, explicar que BRT é um conceito que vem da sigla... Está sendo adotado em vários estados do país. É, vem da sigla de Bus Rapid Transit, que é transporte rápido por ônibus. É um conceito que evoluiu a partir dos projetos de sistema troncalizado de Curitiba, aonde você define com o ônibus sistemas de grande capacidade. O ônibus circula em uma via exclusiva, segregada, o embarque se dá em nível, com pagamento antecipado da passagem, e isso faz com que você aumente muito a capacidade de transporte, aí pode ser o ônibus articulado, biarticulado, aumente muito a capacidade de transporte desse sistema com um custo relativamente baixo, comparado a outras tecnologias ferroviárias, por exemplo. Então, esse é o conceito de BRT que foi evoluindo. O projeto que a Prefeitura está implantando, que é um projeto que ninguém conhece, porque é um projeto que não foi, assim, apresentado, eu sou especialista na área, sou professor da universidade, trabalho no Ação Metrópole do Estado, e até hoje não tive a oportunidade de conhecer esse projeto. Então, imagine outras pessoas que não estão no... Mais leis, não leis. Embora esteja colocado como BRT, tem algumas questões que realmente nos deixam apreensivos. Por exemplo, eu não consigo perceber, no que foi feito até agora, nenhuma medida para que haja a possibilidade de ultrapassagem nessas vias exclusivas no Almirante Barroso, por exemplo. Então, quando você não cria essa possibilidade de ultrapassagem, ou seja, de você ter um ônibus na parada e o outro ônibus passar direto, você reduz muito, você restringe muito a capacidade do sistema. Porque o outro ônibus que vem atrás, ele vai ter que esperar as pessoas embarcarem, desembarcarem para continuar. Então, como você tem essa limitação, você não pode ter intervalos menores que, talvez, do que cinco minutos entre um ônibus e outro. Porque você considera que o ônibus vai chegar, vai abrir a porta, vai descer, vai embarcar e tal. Então, são questões que a gente desconhece, mas não sabe como é que vão ser tratadas. O fato de, por exemplo, inicialmente, pelo menos, não ir além de São Brás. O fato de estar sendo previsto um terminal no entroncamento. Aquele ponto do entroncamento, ali, chegam por hora, na hora do pico, cerca de 20 mil passageiros. Então, imagine você obrigar 20 mil pessoas a descer e subir no ônibus por conta da existência do terminal. Então, são situações que a gente desconhece, mas que ouve falar. Eu estou falando do entroncamento porque já saiu na imprensa, que foi desapropriado, que vai ser um terminal lá. E seria um terminal para as pessoas que vêm da região metropolitana. E são situações que nos criam muitas interrogações de como isso vai ser feito. E que coloca até em dúvida se é, de fato, um BRT. Ou se vai ter, de fato, as características de um BRT, como, conceitualmente, é estabelecido. Então, eu não poderia avançar muito em relação a isso por desconhecer o projeto apenas colocando... Depois tem um aspecto que a gente fala no aspecto de facilitar o transporte, de um modo geral, na cidade. Nós vemos a BR, ou a Almirante Barroso, que diminuindo, quer dizer, o número de carros, se diz que mais de 20 carros novos entram a cada dia na cidade de Belém, quer dizer, carros novos que começam a circular. Diminuindo, ali houve uma diminuição do espaço. Isso também se torna um problema, né? Independente da questão do BRT, que pode solucionar, mas tem a questão dos carros particulares, dos veículos particulares, que têm aumentado cada vez mais. Isso. Na verdade, por exemplo, no Ação Metrópole, que é o projeto que o Estado vem desenvolvendo, que agora será executado só a parte da BR-316 pelo Estado, sempre foi uma preocupação a questão de criar alternativas para, antes de implantar o sistema de transporte localizado, que vai reduzir o espaço viário. Então, assim foi pensado, por exemplo, o prolongamento da Avenida Independência, assim está sendo feito o prolongamento da João Paulo, que o Estado está fazendo, e o prolongamento da Independência até a BR-316. Quer dizer, uma primeira etapa houve a Independência da Augusto Montenegro até a Júlio César, agora está se fazendo o estudo para começar a executar a obra da Independência lá da Cidade Nova até a BR-316, e o prolongamento da João Paulo, da Mariano, até a Maricova. Isso o Estado está fazendo. Por quê? Nós consideramos que, evidentemente, que temos que priorizar o transporte público, mas essa priorização implica em redução do espaço viário para a circulação geral. E aí você também tem, além do veículo privado, você tem a carga e outros modais que precisam também ter essa alternativa. Quer dizer, é aquela coisa, você tem que priorizar o transporte público, mas você tem que, sem que você restringe completamente as condições de mobilidade para as demais pessoas da cidade. Então, isso é fundamental. A gente vive, não só cotidianamente, mas nos finais de semana, a gente observa, tendo só uma via de acesso, saída ou entrada em Belém, o problema também se torna cada vez mais caótico. Sim, mais grave. E mais assim, com relação à obra, propriamente dito, o que a gente percebe é que existe uma segregação de espaços onde há muito tempo não está acontecendo nada em termos de obra. Então, era importante que isso fosse acontecendo, os bloqueios, as interrupções fossem sendo feitas nos locais onde efetivamente estivesse sendo executada ali a obra. E com isso você não restringiria tanto a capacidade da via em toda a sua extensão, como a gente percebe. Então, são questões que realmente também deixam... Eu acho que essa é a importância que você falou de se debater as várias realidades, o poder público, o de civil, a área metropolitana de Belém. Mas a questão do transporte é alternativo. A gente tem visto aumentar a frota de carro, aumentar a questão de motos, a gente vê o número de acidentes de moto no país é alarmante, uma situação muito grave. Aqui em Belém, a gente vê a facilidade com que as motos são adquiridas e também a agitação que se cria no trânsito. Depois, bicicleta. Muitos grandes centros, Nova Iorque, mas também aqui em São Paulo, o poder público tem incentivado, atuado, desenvolvido. Como é que você vê essa questão? Pois é, quando a gente fala de mobilidade, a gente tem que pensar em todas as condições possíveis para as pessoas realizarem os deslocamentos que elas necessitam realizar. E aí você não pode excluir nenhum modal. Bom, o que a gente percebe hoje? A falência do sistema de transporte público faz com que surjam essas outras formas de prestação de serviço. Muitas vezes clandestina, como é o caso do transporte que a gente vê em muitas situações em uma condição extremamente precária, veículos em situação muito precária transportando uma quantidade excessiva de pessoas sem cinto de segurança, sem nenhuma condição realmente de segurança. E quando acontece alguma colisão, alguma coisa assim, geralmente existem muitas vítimas fatais e assim por diante. Então, isso surge em função dessa precariedade. Imagine você, se a gente pensar num sistema integrado, onde você tem um corredor de ônibus, que o ônibus por estar ali circulando de uma forma segregada, ele vai ter uma velocidade operacional maior, a pessoa vai saber a hora que pega o ônibus, a hora que vai descer. Essa pessoa vai pegar uma Kombi que vai enfrentar o engarrafamento, que vai estar em toda essa condição precária? Não tem porquê. Então, esses sistemas aparecem, surgem, à medida em que o sistema de transporte público mostra suas deficiências. Acredito até que lá na periferia, como um sistema alimentador, isso possa acontecer. Mas nos sistemas troncários, realmente vai ser mais difícil. Bom, a motocicleta é um veículo muito mais barato. Hoje em dia, a pessoa está gastando mais de 100 reais com um ônibus, então ela gasta um pouquinho mais, financia uma motocicleta daquelas mais barata, e aí, muitas vezes, sem estar preparada para enfrentar o trânsito da maneira como ele é. A gente já tem um trânsito extremamente agressivo, hostil, por conta de que os congestionamentos levam ao estresse, as pessoas procuram aproveitar os espaços que não estão congestionados para recuperar o tempo que elas sabem que vão perder na hora que chegar no congestionamento, ou que já perderam no congestionamento anterior. Então, isso faz com que haja uma necessidade de ter uma fiscalização muito maior do que existe. E o usuário de motocicleta, o que a gente tem encontrado? São pessoas que, na verdade, não estão habilitadas para se portar como condutores de veículos motorizados, como se estabelece o Código do Trânsito Brasileiro. Eu já fiz um exercício, por exemplo, em todos os deslocamentos que eu fiz durante uma semana, tentar ver um dos deslocamentos em que eu não visse um usuário de motocicleta cometendo uma infração. Eu não consegui. Seja por estar descalço, seja por estar sem capacete, seja por ter algo que vedasse a numeração da placa, seja por fazer a contramão pelo acostamento da via, seja por andar não na faixa, mas ao lado, muitas vezes em ponto cego, que cria uma situação. Então, assim, a facilidade, a mobilidade que a motocicleta dá, pelo fato de ser um veículo menor, na via, ela cria, logicamente, uma mobilidade maior. Mas aquela mobilidade, ela tem que ser observada que as pessoas que estão no carro estão condicionadas a um deslocamento na via dentro da faixa, dentro de determinados padrões, a questão da contramão não é possível. Então, o condutor de motocicleta, ele tem que seguir rigorosamente todas as normas, sob pena de quê? Ele realmente... Quer dizer, isso precisa ser muito trabalhado, né? Precisa ser muito trabalhado e precisa ser muito fiscalizado. Fiscalização que é fundamental nisso. O condutor está sem capacete, ele está descalço, ele faz a contramão, porque ele acha, não, vou fazer a contramão, esse pedacinho aqui, que ninguém está vendo, porque eu vou pelo acostamento aqui, mas não é assim. Mas a gente vê também o comportamento do motorista, de um modo geral, mas do motorista mesmo, de carro, né? A questão de parada dupla, a questão de buzinar, quer dizer, esse aspecto da educação, do trânsito... Com certeza, com certeza, isso é um problema sério e que, como eu estou te falando, na hora em que você, por um lado, tem um modelo de circulação extremamente ineficiente, que estressa muito mais, que as pessoas esperam fazer um deslocamento em meia hora e quando dá 45 minutos, elas não chegarem na metade do seu caminho, faz com que, na hora que ela tem uma rota de fuga, ela procure recuperar esse tempo e aí a coisa fica. Paralelamente, uma falta de uma ação de controle e fiscalização mais efetiva leva a essa situação de trânsito caótica. Depois, uma coisa que a gente observa muito, Paulo, é a questão da rivalidade do motorista de ônibus com o que tem um carro particular pequeno, o motorista de moto, ou com relação ao carro. Quer dizer, essa educação no trânsito, muitas vezes, gera uma verdadeira competição. Você fica, por isso que nasce a violência também, porque fica uma disputa. A falta de, não sei, de educação no trânsito também, de ceder o local, de, quer dizer, está todo mundo agitado, todo mundo com pressa, isso cria um trauma maior ainda. Eu considero que, na verdade, as pessoas que já têm o seu ritmo de vida estressante, na hora que elas pegam o carro, e saem, é como se elas estivessem entrando quase que numa batalha. E isso torna, agravada por uma batalha que não tem nenhum mediador, não tem ninguém para controlar essa batalha. Então, torna essa situação muito mais difícil. Agora, o caso do condutor de motocicleta, porque, uma colisão lateral entre dois carros, aquele negócio e tal, parou, arranhou, não sei o que, vai ver, às vezes até tem problemas, né, um cara que está armado, vem, sai, a gente cansa de ver essas situações e tal. Mas, no caso da motocicleta, aquela pessoa que está na motocicleta, ele é muito fragilizado. Então, muitas vezes, qualquer colisão, muitas vezes, até passar num buraco, pode matar o motociclista. Pode ser fatal, se ele não tiver, principalmente, se ele não tiver de capacete. Então, é preciso que haja um cuidado muito maior com essa categoria. Que medidas seriam urgentes em relação a isso? eu acho que, em primeiro lugar, o processo de licenciamento do condutor, talvez, precise ser um pouco mais rigoroso. Sim. E depois, o controle e a fiscalização também. Além disso, campanhas educativas, eu acho que sempre são bem-vindas. Eu tenho experiências, por exemplo, de trabalhar em projetos diários, onde você destina espaço para o cadeirante passar. Você tem que ter rampa um metro e vinte, pelo menos, de largura e tal. Todos esses locais, o motociclista passa. Eu já constatei, já filmei, já fotografei. Ou seja, se você faz um lugar no canteiro para o cadeirante passar, você tem que dar ao cadeirante essa condição, o motociclista passa. Aonde passa um cadeirante, passa um motociclista. Não é para ele passar. Mas ele passa, porque ele tem essa condição de flexibilidade. Então, essa pessoa precisa ser muito mais, em primeiro lugar, educada, trabalhada, do ponto de vista da educação, do rigor, no licenciamento da sua habilitação e também, no caso da fiscalização. A gente cansa de ver as pessoas, motociclistas, com a placa coberta, sem sapato, sem capacete, passar em locais onde tem os agentes de trânsito e que parecem que estão mais atentos para quem está no celular ou para quem está sem cinto de segurança, essa coisa parecida. Essa questão do controle e da fiscalização é fundamental. Nós estamos quase chegando ao final, mas eu queria saber, primeiro, nós estamos na época de campanha eleitoral, onde vão ser renovados os municípios com novos prefeitos. Você, como estudioso, como coisa, que sugestões, vamos dizer assim, que princípios você daria para os novos governantes, no caso aqui de Belém, mas também das outras cidades, para um prefeito em relação ao transporte urbano da cidade de Belém e dos outros centros que estão nos acompanhando não somente aqui na SEM, mandando um abraço não somente no Pará, mas nos outros estados vizinhos. Olha, no caso, para a região metropolitana de Belém, o projeto está feito, que é o Ação Metrópole, que é esse projeto que o governo do estado vem fazendo com a JAICA, que vem atualizando, e que o governo do estado vai implantar uma parte agora no corredor da BR-316. O governo do estado está assinando o acordo de cooperação econômica com a JAICA, financiamento de 320 milhões de reais, agora em setembro, e nós vamos começar a fazer os projetos executivos, o governo do estado vai começar a fazer os projetos executivos, eu faço parte da equipe da Ação Metrópole, e esse projeto está feito. No caso de Belém, precisa que seja adequado o que está sendo feito até agora ao que foi projetado pela Ação Metrópole, porque é uma temeridade a gente imaginar que nós vamos ter na BR-316 um projeto e quando chegar na Almirante Barroso, se esse projeto não estiver adequado, não vai ter funcionalidade, ou seja, os ônibus que vêm da BR-316 podem não poder operar da mesma maneira na Almirante Barroso, então isso é preciso que seja adequado. Então essa parceria é importante. É fundamental. E a outra questão, então do ponto de vista operacional, de obra, seria isso. E do ponto de vista institucional, é o entendimento entre os gestores municipais para que junto com o governo do Estado possam de fato implementar um projeto que visa a melhoria das condições de mobilidade, não no município, mas na região metropolitana de Belém. Eu acho que isso é fundamental. Nós chegamos ao final do programa, desde que eu quiser uma palavra final ao nosso telespectador em relação ao nosso tema. Bom, eu gostaria de agradecer mais uma vez essa oportunidade, eu acho que esse tema é extremamente importante e espero que eu tenha de certa forma esclarecido alguns pontos dessa questão. Tenho certeza que sim, o nosso telespectador tenho certeza que acompanhou. Obrigado por estar aqui presente no nosso programa para a gente conversar de um tema tão importante e fundamental que a gente está vivenciando nos grandes centros e aqui também em Belém. Para você que nos acompanhou, obrigado pela audiência, pela preferência. A gente se encontra na próxima oportunidade. Até lá.